E agora com muita alegria, eu convido meu pai pra cantar comigo os versos de Aporfia Pra cantar versos comigo, minha filha me convida E por eu gostar de trova, por isso eu dou a saída Então faça igual teu pai, cante minha filha querida Cante minha filha querida, era tudo que eu queria Cantar versos com meu pai, o entupido de alegria Porque eu sou a Angelita, filha do Adair Garcia Filha do Adair Garcia, você sempre me distrai Porque quando a fruta é boa, distante do pé não cai É uma menina estudiosa e alegre igual o seu pai Alegre igual o seu pai, quem nunca encontrou fracasso É o melhor pai do mundo, sempre me acolhe em seus braços Você é o meu orgulho, tudo o que pedir eu faço Tudo o que pedir eu faço, quero que seja sincera Distribua muito amor, aqui na face da terra Faça sempre amizade, cante a paz em vez de guerra Cante a paz em vez de guerra Eu também canto amor, porque é coisa mais linda Que é o que tem mais valor Por isso que em vez de guerra Eu atiro uma flor Eu atiro uma flor Se todos pensassem assim No nosso mundo de hoje Não teria gente ruim Porque só se vê maldade Por este mundo sem fim Isso é pura verdade Mas pedimos proteção A Deus que é o pai da bondade Só ele que poderá Salvar a humanidade Salvar a humanidade Minha filha tem razão Quando Cristo andou na terra Nos deixou uma lição De amar a Deus e o próximo Para ter a salvação Para ter a salvação Este é o grande mandamento Temos que obedecer Amando todo momento Só assim seremos salvos No dia do julgamento No dia do julgamento Pra Deus eu tiro o chapéu Sei que assim a minha alma Não irá vagar ao léu Pois eu tenho esperança De um dia morar no céu De um dia morar no céu Isso eu quero também Descansar eternamente No paraíso do bem Pois então se Deus quiser Junto estaremos no além Junto estaremos no além Lá na estância celestial Vai tua mãe e tua mana E todo o povo em geral E a trova entre pai e filha Agora chega ao final Esse foi nosso repente Só nos resta agradecer Adeus e a nossa gente Qualquer hora pai e filha Volta a cantar novamente Tchau